salve galera bem vindos a mais um vídeo do canal aqui é o devaster eu estou aqui hoje com controle arcade genesis esse controle é do francisco fabio francisco entrou em contato comigo pelo whatsapp pediu para fazer para ele do modelo genesis colocar a lâmina de acrílico e essa versão é do xbox one é uma versão com fio para o xbox one ele funciona no xbox one normal no xbox one s no xbox one x no pc então ele vai poder jogar em qualquer uma dessas plataformas aí e aqui fazendo a demonstração para ele do controle já funcionava aqui abrir um pouquinho esse fulgore aqui e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É só você clicar aqui abaixo aqui na descrição e você vai ter todos os meus contatos aí. No mais, eu fico por aqui. Aquele abraço a todos vocês. Valeu! Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MMD Faster. Seu arcade é aqui.